Quais os tipos e como identificar os cupins? Existem diversos tipos de cupim, os com asas, os reis, as rainhas, os cupins subterrâneos. Além disso, no Brasil, é provável que você encontre em sua casa o cupim de solo. Afinal, ele chegou por aqui há menos de 100 anos, e se espalhou com facilidade, devido à falta de predadores. Esse tipo de cupim não é apenas responsável por causar danos aos seus móveis de madeira, mas também de danificar a estrutura da sua casa, principalmente se ela tiver paredes de alvenaria. Como saber se tem o cupim em casa? Os sinais que você precisa prestar atenção para saber se tem cupim em sua moradia são madeira fraca e com muitos buracos, tinta descascando e que se assemelha a danos de umidade, estrutura de madeira oca, chão de madeira que faz barulho, ladrilhos soltos, umidade em regiões incomuns, amontoados de poeira de cupim, que são semelhantes a uma mistura de sal e pimenta, enxames de cupins alados, asas de cupim caídas, em formato de escama de peixe. Outro problema que pode ser causado pelo cupim é um incêndio. Isso porque a espécie subterrânea consegue percorrer fiações elétricas, produzindo substâncias ácidas que deterioram os cabos e podem gerar curtos circuitos que terminam em fogo. Algumas pessoas tentam usar querosene para se livrar do inseto, mas isso só gera mais risco. Por fim, a picada do cupim pode causar leves irritações e alergias. Desta forma, existe uma busca constante da população por evitar a proliferação do cupim. Armadilhas luminosas dificultam o acesso do cupim, e de outros insetos noturnos, na sua moradia. Apesar da popularidade do uso de óleo de laranja e de veneno para afastar esses devoradores de madeira, eles não são eficientes na hora de repelir o cupim. Na verdade, eles só servem para atingir aqueles que voam, uma pequena parcela da colônia. As misturas e produtos naturais que podem ajudar na prevenção de cupim são, ácido bórico no concreto, pó antipulgas, piolhos e carrapatos na terra, extrato de manjericão para pequenas infestações, na grama, vinagre com água em regiões pequenas e fechadas. Atenção, antes de mexer nesses produtos, opte por utilizar luvas de proteção. Para evitar a deletização com o uso de substâncias tóxicas, você pode utilizar a luz do sol para acabar com sua infestação de cupins. Isso porque os raios UV irão matar os insetos se estiverem em contato direto com eles. Ou seja, você pode deixar sua janela aberta por bastante tempo, para evitar o aumento da colônia em seus móveis. Mas se você preferir a melhor alternativa vai ser entrar em contato com uma empresa de controle de pragas. Para evitar danos à sua saúde e à natureza. Então se gostou das dicas já sabe né? Deixe o like cabra da peste.